DRAGON KING DEFOR BATTLE Explains decimate the enemies The Dragon King Put fun for your life DEFOR BATTLE Olá galera, eu sou o Deiz no Meio e já está começando mais um vídeo top aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Quem não é inscrito, se inscreve aí. E se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Se não é membro, se torne membro. Apenas 1,99 você já dá aquela força pro canal. E se puder, deixa seu like aí que já dá aquela contribuição também. E se gostar um comentário, ajuda no engajamento. Então vamos pra mais esse vídeo top. Galera, está aqui na mesa o Galaxy S24 Ultra para o feedback de atualização, né? Uma atualização que foi muito importante aqui para o Galaxy S24 Ultra, né? Lembrando que os wallpapers, você pode resgatar tanto na área de membro quanto no apoia-se, né? Esse aqui ficou bem legal, né, caras? Com o escudo aqui, 2, né? O Dragon totalmente personalizado. E aqui a parte do overclock também. Então não deixe de resgatar lá quem é membro e quem está ajudando aí também pelo apoia-se. Bom, galera, algumas coisas aqui são bem positivas, tá? Eu gostaria de falar que esse é o feedback de atualização, para a gente falar do desempenho, do uso geral. E diversas funções eu pretendo trazer em outros vídeos posteriores, porque fica mais fácil para poder trazer um feedback mais completo ainda, falar sobre todos os recursos aqui de inteligência artificial, por exemplo, da Galaxy AI, né? Que muita coisa foi aprimorada, eu percebi. Algumas coisas aqui eu usei e ainda estou aprendendo a usar direitinho, né? A própria parte de criação de ar aí, algumas coisas ele não faz, outras coisas ele faz, essa parte do desenho inteligente. Então ainda estou usando ainda para poder trazer depois vídeos mais completos também, tá? Mas basicamente eu tenho usado diversas dessas tarefas aqui, né? Uma das coisas que as pessoas mais perguntam é a questão da bateria, né? Olha só, ele está com 28%, já são 9 horas aqui, 21 e 18. E olha só, galera, vamos já falar primeiramente aqui da bateria, né? Bateria, aí desde a última carga completa. E olha só, galera, 7 horas e 51 minutos com 28%. Eu não cheguei a carregar até 100%, né? Eu percebi que dos 80% aos 100% parece que a Samsung diminuiu um pouquinho a velocidade do carregamento aqui, tá? Mesmo o carregamento rápido, eu acho que ainda está um pouco demorado ainda, tá? Então acabei carregando só até os 94%, não consegui chegar até os 100%, né? 94%, 95% e comecei a usar. E realmente a autonomia de bateria melhorou muito, né? 7 horas e 51 minutos de tela, né? E uso aqui 12 horas e... Olha aqui, 12 horas e 21 minutos na bateria, né? Então realmente eu acho que ficou interessante. Aqui foram duas horas de Samsung Internet, né? Aí a do Samsung Internet, depois eu falo sobre ela também em outro vídeo. Mas eu estou usando bastante aqui. Um pouco de Call of Duty também. Joguei tanto a parte lá das batalhas normais, né? Quanto aquela... Depois eu vou abrir aqui, eu esqueci o termo lá, mas joguei os dois modos lá. Sempre com o MAP em HD também. Então o consumo está bem tranquilo e o FPS, o desempenho está bem legal também. Aí uma hora e o vídeo do WhatsApp, 16 minutos de câmera, né? Teve bastante gravação de vídeo também. 35%. A parte de gravação de vídeo, eu prefiro trazer depois de um vídeo aqui no canal, tá? Vou fazer um vídeo com o S21 e aproveito para filmar com ele, para depois a gente poder analisar também. A Instagram, ChatGPT, enfim, aí é que eu uso normal aí. E realmente a bateria me agradou muito, né? Porque eu ainda usei 7, quase 8 horas, né? Basicamente, e ainda tenho 28%. Então dá para usar bastante ainda. Então realmente a bateria me agradou bastante aqui. Lembrando que ele está com o overclock, né? Então 120 Hz, resolução de tela alta também. Estou testando também alguns novos recursos de overclock aí para o overclock parte 5. É, galera, sobre as câmeras, né? Que a galera tem perguntado bastante, né? Realmente, usando para fotos, a S23 estava muito melhor do que o S24, né? E aqui, galera, basicamente, olha só. Aquela parte daquele bug, né? Que nós estávamos enfrentando. Olha só. Ela continua tendo essa troca assim. Não consegue suavizar, saca? Olha só. Então realmente isso aí continua, tá? Aí vai depender do objeto, né, galera? Não consegue suavizar de jeito nenhum. Se for um objeto mais longo, fica tranquilo. Mas se for um objeto mais perto, não consegue fazer uma suavização, né? E a gente tinha conseguido corrigir isso no patch de junho. No patch de julho, na verdade. E no patch de agosto não está dando para corrigir. Mas eu vou testar a câmera mais ainda, né? Para a gente ver a princípio, assim, as fotos. Dá para tirar boa qualidade de fotos. Vídeo eu pretendo mostrar para vocês no outro vídeo. E aí a gente vê depois. Eu vou trazer mais vídeos, enfim. Para a gente ver. Mas a atualização eu achei interessante, tá? Porque ela agregou mais recursos de inteligência artificial aqui. E todas as configurações que eu tinha feito, exceto as rotinas da Bixby, que algumas foram para o espaço. Mas olha só, o hands operation aqui, na parte do circular para pesquisar. Inclusive vai sair vídeo aí no canal sobre isso. E está funcionando, né? Olha só. E aqui o circular para pesquisar. E já vem aqui o ícone de música também. Lembra que a gente falou lá no papo técnico? Olha só. Aí vem o ícone de música, né? Bom, galera. Com certeza ele não identificou. Porque a música minha foi criada por IA. É coisa nova, né? Então ele não identificou. Vou fazer um teste aqui agora com uma música do Kiz, olha só. E, obviamente, não vai passar o som para vocês porque eu ando direito a autorais. Mas eu vou colocar aqui, olha, para circular para pesquisar. Vou tocar aqui. A partir do momento ele vai perder o som só por conta disso, tá? Bom, galera. Funciona sim, tá? O recurso funciona. Está aí. Muito top. Você só precisa cantar o refrão ali da música, tá? E, provavelmente, você cantarolando também vai dar certo. Eu não vou arriscar aqui cantarolar. Eu sou bom para criar música só com IA mesmo. Então, está aí. Ele consegue achar aqui direitinho, sim. Que top, hein, galera? Então, agora sim. Aquele recurso que a gente falou no vídeo de papo técnico está aqui. E mais um recurso, né? Isso aqui é muito legal. Então, músicas famosas com certeza vai achar tranquilo, né? Músicas feitas por IA, coisa nova, assim. Pelo que a gente viu, vai ser difícil. Lembrando que o circular para pesquisar acha tudo, né? Qualquer coisa que você circular aí, ele consegue achar. Mas é que o de música vai achar só coisas que já tem aí, coisas mais famosas, vamos dizer assim, né? Mas é bem legal o recurso, né? Eu achei que ficou bem top aí. Desempenho, né? A galera quer saber desempenho. Como que ficou o desempenho aí do aparelho, né? Galera, simplesmente manteve, né? Atualizou a versão nova da One Y Home. Então, já é de se esperar que manteria a mesma qualidade ou até superior à última que a gente tinha instalado aqui, que estava legal pra caramba. E realmente, a atualização fez muito bem para o aparelho. Não está esquentando, tá? Tem esses novos recursos de IA aqui também, né? Eu tinha mostrado no outro vídeo a parte de você desenhar na própria imagem, né? E aí, tem essas duas partes aqui também, olha só. Essa parte aqui, basicamente, você vai fazer um print, olha só que legal. E aí, esse print você vai circular aqui, olha, alguma parte. E essa parte você pode adicionar nota, copiar, compartilhar, baixar, extrair texto. Enfim, e aí, fixar, esboço também, se você quiser desenhar nela. Enfim, cara, que animal essa atualização, tá? Que animal, velho. E essa outra parte aqui, olha, opa, puxando errado aqui, porque eu coloco bem pedacinho aqui, eu coloco invisível, né? Essa parte Edge. E aqui, essa outra parte aqui, que já é legal pra caramba também, que aí você pode criar apenas o desenho aqui, né? Sem precisar fazer mais nada, né, galera? Isso aqui é bem legal. É interessante, mas aqui, dois detalhes, tá? Eu vou, sei lá, fazer uma estrela aqui só pra vocês verem. Eu não consigo mexer na parte de, olha só, eu não consigo mexer aqui na parte do pincel pra mim poder afinar ele, tá? Coisa que a gente consegue fazer em outras partes ali, como no Samsung Notes ou na própria imagem. A gente não consegue afinar. E outra coisa também, funciona, tá? A borracha, se eu apertar aqui, tá? Isso aqui é de boa, não preciso tocar nela. Isso aqui ficou legal. Só que, essa parte do não poder afinar o pincel, achei que deixou um pouquinho a desejar. E aqui, mesma coisa, tá? Você escolhe o desenho, isso aqui, pra quem desenha, cara, você quer animal. Porque você pode escolher o tipo de desenho que você quer, e aí você simplesmente cria aqui. Eu vou fazer isso aqui rápido, galera, só porque criar com IA é aquilo. Você tem que ir desenhando e tal. E aqui, como eu tô gravando aqui, não dá pra fazer muita coisa. Mas é que aí você vai criar, né? Pra criar emojis, cara. Eu achei isso aqui muito legal. Eu tô desenvolvendo uns emojis aí. E a partir de agora eu vou começar a criar aqui no próprio Samsung, né? Então achei legal. E aqui você escolhe, né? A que você quer baixar ali, você gostou e tal. Enfim, ficou bem legal também, bem prático aqui de você fazer. Dá pra usar muita criatividade, tá, galera? E aí ela sempre vai dar sua criatividade. Outra coisa também que eu achei bem legal de comentar aqui com vocês é aqui na parte de... Você vai conversar com alguém, por exemplo, olha. E aí você clica aqui. E aqui você tem a parte de IA, né? E aí você tem novas partes, olha. Você tem a parte de tradução, estilo de escrita, ortografia, vocês já conhecem. E a parte de compositor, olha. Então essa parte de compositor, basicamente, olha, você vai escolher aqui e-mail, mídia social, comentar. E aí o estilo, olha. Eu vou depois testar isso também com calma. É profissional, casual e educado. Aí você pode começar escrevendo um texto e ele termina pra você ou você dá tipo um prompt com até 125 caracteres, tá? E aí basicamente isso. Só que ele não é um chat GPT, aqui mesmo fala. Ele não vai responder suas perguntas nem nada do tipo, tá? É mais pra poder ajudar no estilo de escrita. Eu acho que também é mais uma ferramenta interessante aí pra gente usar. A Samsung antes tinha escondido um menu, né, de IA aqui. Tinha um menu de IA aqui nas configurações. Então depois ela tirou ele, não sei por qual motivo, né? E agora ela colocou aqui de novo e eu espero que isso nunca mais saia daqui porque isso deixa tudo mais organizado pra você, né? Você clica aqui e na parte de IA você simplesmente consegue ir usando as IAs aqui. Você sabe quais IAs você vai querer usar. E tem também a parte de usar apenas vocal, tá? Mas IA, cara, acaba sendo mais interessante usar em nuvem de certas partes porque tem coisa que é muito pesada como a parte de criação de imagem. Isso é muito pesado. Então criando em nuvem a vivia aqui pra GPU do aparelho, né? Então é basicamente isso. Então você cria em nuvem o resultado normalmente cria mais rápido, tá? Mas se você quiser a IA local você também aperta aqui e você tem a parte de IA local. Eu praticamente prefiro usar em nuvem porque eu quero toda a parte de IA, né? Senão você restringe bastante aí. Essa aqui que pra mim fez todo sentido. Eu critiquei isso lá no início porque essa parte de assistência de chamada ela só era pro app nativo de ligação. Ridículo, limitado pra caramba. E agora, né? Além dela ganhar aqui vários recursos aqui que você pode tá sincronizando, né? Pra tá configurando aqui também. Você tem aqui a parte de é... Aqui, olha. Essa aqui. Que é a transição simultânea em outros apps. Aqui, por exemplo, já aparece no Meet, no WhatsApp e no Instagram. Então isso aqui é legal pra caramba. Aí sim você consegue conversar com outras pessoas em outros idiomas ali tranquilo. Você consegue configurar aqui se você quer que a pessoa escuta sua voz ou não ou só deixar a voz de IA. A pessoa fala no idioma dela aí IA traduz pra você pro seu idioma. Você fala no seu idioma já traduz pro idioma da pessoa também. Você escolhe os pacotes de vozes aqui. Isso aqui eu achei legal demais. Até velocidade aí você pode se colocar mais rápido. Sabe aquelas pessoas que falam meio devagar aí você pode deixar IA traduzir mais rápido. Cara, ficou muito top. Agora sim eu curti demais esse recurso. Outra coisa, né? Cara, isso aqui eu preciso passar pra vocês, tá? É o seguinte. Vou entrar aqui no setedit rapidinho, galera. Esses vídeos não tem jeito. Acaba ficando longo por conta disso. Cara, isso aqui é animal. Eu vou só achar o recurso que eu vou mostrar pra vocês. É isso aqui, galera. A parte de restrição de performance. Se você não sabe do que eu tô falando, isso aqui é pra quem é hardy user, pra quem tá acompanhando nos tutoriais de overclock aí no canal. Se você não tá acompanhando, eu recomendo que você veja os tutoriais de overclock ou adianta o vídeo só pra você não ficar perdido, tá? Porque eu tento passar a informação pra todo mundo, mas eu acho bom passar esse tipo de informação nesse vídeo. Galera, a partir do momento que você deixa a restrição de performance, como nós ensinamos no overclock, e eu fiz a atualização, o sistema já entende que toda a parte de CPU tá liberada pra ele. Então ele não vai mais escapar o desempenho, tá? Então a obsolescência programada que nós falamos até no outro vídeo, que a gente sabe que a Samsung pratica, ela não será mais problemas pra gente, tá? Não vai ser mais problema, porque a partir desse momento que a gente atualizou, o sistema já entende que o aparelho tá com desempenho melhor, tá com desempenho mais otimizado. Então, o sistema vai simplesmente entender e o próprio gos, já não vai ser mais aquele vivão, como eu falei no outro vídeo também. Nós faremos teste também, tá? Na One UI 6.1 aí, depois que os outros aparelhos atualizaram também, o pessoal do S23 que tem o Leica, pra gente ver como que isso comporta com o gos ativado, o gos desativado, tudo novamente na One UI 6.1. Inclusive, os próximos overclock já vão ser pensados na One UI 6.1, embora ainda vai sair também overclock para aparelhos como o A15, tá? Tô finalizando o overclock do A15, aguarde aí que eu acho, tá? Não dá pra afirmar nada por conta de eventos de atualizações aí, mas semana que vem deve estar no ar aí, eu espero, né? Mas vamos aguardar pra ver. Nem todos os apps aqui do GoodGuardias, tá? Foram totalmente, tiveram atualizações pra ele, mas vários aqui tiveram, tá? E eu fiz as atualizações, tá? Fiz tudo direitinho, então eu recomendo que vocês atualizem. Eu fiquei feliz aqui do MemoryGuardia, né? Não ter perdido um dos melhores e mais incríveis recursos que a Samsung já fez, que é esse SpeedUp Top App Mode. Isso aqui é incrível. Quem tá usando isso aqui sabe o quanto que isso aqui é legal pra caramba, só que é um recurso exclusivo pra alguns modelos de aparelho Samsung e não tem pra todos, infelizmente, né? Então, caras, o desempenho ficou animal, né? Eu quero entrar no jogo aqui só pra mostrar pra vocês um pouquinho aqui de como que ele tá. Bom, galera, aqui no Code Mobile, tanto no Battle Royale, Battle Royale, que eu tinha esquecido o nome desse modo de jogo, aqui é o modo normal, né? Que é o modo mais rápido de entrar. É o meu modo favorito, né? Mas eu joguei nos dois, tá? E basicamente o desempenho, né? Se manteve. 90 FPS lá, ele crava nos 90 FPS, não sei por qual motivo que não consegui liberar os 120 lá, eu acho que não dá suporte aqui, se alguém souber aí, responde aí pra mim, que eu não sou muito fã daquele Battle Royale, tá? Eu acho que às vezes você fica andando muito tempo lá caçando os inimigos e não acha, né? E aqui é mais dinâmico, né? Eu gosto dessa dinâmica. O inimigo te eliminou, você volta ali no segundo, já começa de novo, isso aqui eu acho legal pra caramba, né? E basicamente o desempenho se manteve, né? O desempenho aí se mantém bem, né? Eu rodei aqui esse jogo, ainda vou rodar mais jogos, quero fazer mais testes, né? Principalmente pro Overclock Part 5, que vai ser totalmente focado em eficiência energética, tá? Eu acho que a One UI 6.1 ela vai nos permitir isso, tá? Melhorar a eficiência energética ainda mais, principalmente porque eu vou trazer um vídeo sobre essa questão de proteger a bateria, né? Estava numa conversa com umas IAs aí, e essa parte de proteger a bateria, eu entendo o quanto isso é crítico. Nós temos duas opções, né? Ou nós protegemos a bateria e temos uma autonomia de bateria mais ou menos, a gente vai testar isso, tentar otimizar o máximo possível, ou a gente não protege a bateria, carrega até 100% e quando a bateria ficar ruim a gente troca ela. Lembrando que dá pra trocar também, não é tão caro, né? A questão mais é você deixar o aparelho na assistência técnica, vai ficar no mínimo de um dia pro outro, né? Ou mais tempo, a gente não sabe quanto tempo a Samsung vai pedir pra trocar. Eu acredito que seja rápido, né? Acredito que seja rápido, tá, galera? Acredito que não vai demorar, né? O meu Fold, por exemplo, trocou a tela aquela vez que eu comentei com vocês, trocaram a tela e a bateria em menos de 24 horas. Então, trocar só a bateria pode não ser ruim. Isso a longo prazo, tá? Eu acho que a bateria começa a ficar ruim se a gente carregar só até 100% lá pros 3 anos de uso, por exemplo, né? Isso pra quem quer manter. Eu, por exemplo, manter o S24 no canal por bastante tempo, tá, galera? Porque essa é a ideia, né? A Samsung não tá inovando tanto nos aparelhos, não tá mudando tanto. O S24 vai receber muitas atualizações ainda, então eu quero ver até onde isso vai dar, né? Essa que é a ideia aqui. Mas basicamente o jogo é esse aí, galera. Olha só. É isso aí, tá? Ainda tem como melhorar ainda mais o desempenho em jogos, tá? O Overclock Parte 6. Esse não vai ser no Parte 5 ainda porque esse demora, demanda mais testes ainda, mas o Parte 6, já adiantando pra você dando um pequeno spoiler aí, pode ser, tá, galera? Porque a gente precisa de fazer teste pra tudo aí antes de fazer qualquer coisa, né? Ou o Parte 7, não lembro aqui agora, mas porque vai ter o Overclock do A15 e também vai entrar nessa contagem aí, né? Mas a gente vai, querendo ou não, pretendo fazer um Overclock aí, um modo game especial, né? Um modo jogo aí bem especial. Vamos fazer um churrasquinho aqui, ó. Eu ia até sair do jogo assim, galera, mas eu vou ter que sair aqui pra continuar o vídeo aqui pra vocês, pra finalizar o vídeo. Bom, vamos lá, galera. Câmeras, o que eu testei aqui, eu preciso testar mais, tá? Eu preciso usar mais as câmeras. Foi muito pouco tempo que eu tive aí pra poder trazer, não dá pra trazer um Overclock, um tutorial, né? Um feedback completasso aqui, né? Não dá, ainda mais que eu tive outros trabalhos pra fazer. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que essa One UI aqui, a princípio, eu acho que não tem como piorar, né, caras? O patch de agosto, ele não tava interessante pras câmeras, tá? Em vista do que é o S24, tá bom? Eu falo com base nisso, isso aqui é um aparelho incrível. E, caras, eu, assim, usando, gostei bastante do que o aparelho me entregou. Autonomia de bateria durando pra caramba aí, desempenho, né? Agora já deve ter dado aí usando aqui, vamos só fazer um teste aqui, olha, só pra gente ver aí, já deu 8 horas e 12 minutos de tela, né, com esses testes aí. Então, eu acho que é uma atualização que vale a pena fazer, tá, galera? Não é uma atualização que você pensa, ah, não vou fazer essa atualização. Caras, olha o monte de recurso de ar que você ganha aí, caras. A gente não sabe se o Samsung vai cobrar isso alguma vez, algum dia, né? Mas, se cobrar aí, a gente vai criticar, obviamente, porque não vale pagar por IA, por IA, né? Não vale a pena pagar, tá? Uma das poucas que dá pra pagar é a Suno AI que realmente cria muita coisa consistente, mas a maioria é acertos e ganhos, né? Você erra bastante e você acerta bastante aí na criação. Só pra não falar que eu não usei a IA do esboço, né? Eu vou só mostrar aqui também, né? A parte de IA, olha só. E teve bastante coisa, tá, galera? A gente vai falar em outros vídeos sobre os novos recursos que vieram aqui, tá? Teve muita coisa legal aqui, tá? Quando você olha o change log da atualização, teve bastante coisa. Aqui, galera, na parte aqui, olha, ficou igual, tá? Quando você toca no lápis aqui, você tem a opção aqui de apagar objetos, ou laço, você tem aquelas mesmas funções, tá? E aqui, você tem a parte de IA, onde você consegue usar o esboço, ou, se você quiser, só circular na imagem, usar aquela velha inteligência artificial que foi lançada originalmente, que a gente consegue usar também, né? Mas aqui, basicamente, eu vou tentar desenhar aqui uma serpente, né? Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver se ele entende que é uma serpente. E lembrando, galera, que aqui, a gente tem uma função, né? Que quando você faz, só fazer um exemplo aqui pra você, se você fizer um quadrado e você segurar, você faz o quadrado, tá? Eu já tinha mostrado até vídeo disso aqui lá no Samsung Notes, né? Um círculo também, né? Vou voltar um pouquinho aqui. O círculo também, olha só, se você segurar, você consegue fazer um círculo, você consegue fazer até o círculo perfeito também, né? Se você fizer direitinho ali. Mas ele, uma seta, olha só. Beleza, aqui. Sempre fechando, tá? Então, você consegue ter esses formatos mais perfeitos. E vamos tentar aqui pra ver, olha. Aqui, olha só, isso que eu queria mostrar pra vocês. Se eu tentar criar aqui, olha, vamos ver se ela não vai criar. Essa parte de ar, ela ficou meio chata, porque ela fica falando que ela não quer que você crie muito próximo das bordas, né? Ela, dá, eu vou tentar criar novamente aqui, vamos fazer um teste. Bom, eu tentei criar uma serpente aí. Vamos ver se ele faz. Ah, não fez também, olha só. Objetos menores ou mais próximos. Infelizmente, essa parte de ar eu achava muito... Tipo assim, é igual eu falei, tudo é uma curva de aprendizado, né, galera? Agora ela vai criar. Então, tem esses detalhezinhos. Achei chato, achei que podia ter uma liberdade ali pra você criar onde você quisesse. Agora, uma coisa que a Samsung mandou muito bem, se eu preciso parabenizar a marca, tá? Que olha só, aqui tá o original, aqui tá um desenho que eu não gostei, horrível, outro desenho horrível, só que ela vai criando vários parâmetros. Olha só, agora esse daqui ficou top, cara, olha só. E esse daqui também, olha. Então, basicamente, olha aí. Então a gente conseguiu criar aqui, vamos salvar esse daqui. E aqui, esse daqui. Esse aqui ficou melhor. olha só, galera. Então, realmente, e caras, uma coisa que eu tô reparando, tá? A gente consegue tirar isso aqui depois, ou cropar a imagem, mas caras, fica uma coisa tão perfeita que dá pra você criar umas montagens que as pessoas nem vão saber que é montagens. Porque olha só, ele realmente coloca a cobra como se eu tivesse aqui, olha. E olha só a sombra, saca? Então fica muito bom, cara. Eu tenho criado umas imagens aí, velho, tipo, eu comecei a criar umas fotos, mexer em umas fotos. Cara, essa ferramenta vai me ajudar demais na criação de conteúdo. Então realmente é interessante. E aqui, antes de eu terminar esse vídeo, vamos criar uma ideia aqui, só pra gente fazer um teste também. Vamos colocar essa aranha aqui, olha. Como se estivesse aqui. Vamos ver como que fica. Bom, tá aí, galera. Olha só. Então a gente consegue manipular tudo, né? É muito legal isso, caras. Olha só, a gente já colocou a aranha ali, dá pra fazer uma briga. E também, lembrando, eu tenho vídeo aí no canal ensinando, dá pra vocês lá no Hyper AI e você simplesmente animar isso daqui como eu tenho mostrado em alguns vídeos aí, tá? Dá pra você animar, dá pra você fazer umas animações, caras, é muito legal essa parte de ar, tá, galera? Eu curto demais essa parte de ar. Isso aqui dá pra você ficar manipulando tudo que você quiser, cara, é maravilhoso isso aqui. Pra quem gosta de criar conteúdo aí, eu acho que a AI da Samsung ficou legal pra caramba. Parabéns, Samsung, eu acho que tem muito pra evoluir aqui e eu acho que a Samsung tem que evoluir, tá bom, galera? Tem que melhorar essa AI cada vez mais e deixar os seus aparelhos cada vez mais incríveis. Fica imaginando essas AI nos tablets, galera, tô começando a ficar tentado aí com essa ideia, né? Imagina isso aqui num tablet, numa tela gigantesca aí pra você pegar esse pen e se deliciar ali com criações incríveis, né? Parabéns, Samsung, por trazer essa atualização e último ponto aqui da gente falar, né, galera? Vamos mostrar aqui pra vocês. Isso aqui foi uma polêmica, né? A galera tá querendo a One UI 6.1.1, né? É, cara, essa atualização, ela é equivalente à One UI 6.1.1. É como se fosse ela, tá, galera? Como aqui não é 6.1.1, não dá pra me falar que é a 6.1.1, mas é equivalente a ela. É exatamente ela, só que sem a nomenclatura de ponto 1.1. Vai entender que a Samsung fez isso, né? Segundo alguns usuários até me falaram aí, é a questão dos dobráveis, né? Como eu já tinha falado no Papo Tech, as atualizações 5.1.1, 6.1.1, elas sempre vêm para os dobráveis, mas como a Samsung atualizou bastante a One UI 7, né? Ela simplesmente acabou trazendo essa global, né? Pra todos os aparelhos aí com suporte a ela, né? Por isso que o S22 ficou de fora dela, infelizmente, mas, segundo a última informação que eu tenho, né? Pode ser que isso mude, mas depois ele virá e receberá essa atualização com a One UI 7. Então, sabemos que vai vir todos os recursos, né? Eu espero que sim, né? Por favor, hein, Samsung. Mas tá aí, galera. Então, basicamente, essa é a mesma One UI que está no Z Fold 6, tá? Fiz vídeo lá na loja, lá, quando a gente podia gravar a hands-on do Z Fold 6. Samsung não deixa mais, né? Mas é a mesma, tá, galera? Então, só pra vocês ficarem calmos aí, não ficarem surtando aí, achando que é a One UI 6.1, você já tem ela, só que com uma nomenclatura diferente, mas o importante não é a nomenclatura, e sim os recursos que o aparelho tem, tá bom? Então tá aí, S24 Ultra aí, totalmente renovado, né? E vou trazer um vídeo aí pra vocês, testando todas as câmeras aqui, também, né? Vou trazer um vídeo mais completo sobre isso, pra gente poder ver como que esse aparelho vai estar se comportando aí nessa atualização. feedback foi só pro lado da bateria que foi excelente, desempenho ficou excelente também, não ferrou nada do nosso overclock, graças a Deus, e também todas as rotinas, todas as dicas, otimizações que eu fiz aqui estão funcionando e a bateria ficou muito top. Deixa o seu like, seu comentário aí, e até o próximo vídeo. Não deixa de comentar, né? O que você achou dessa atualização aí, se você percebeu algum bug ou não. Lembrando lá, antes que eu esqueça, o sinal tá legal, tá, galera? Usei bastante aqui, a questão do sinal, olha só, ele tá com o chip aqui, eu tô usando ele como o meu aparelho principal. Olha só, 5G normal, tá? E também não ferrou a parte nossa do 2G, olha, pra quem acompanha o canal aí, que tem uma galera aí perdida, né? Não acompanha o vídeo, não se inscreve, num dos canais mais incríveis, né? Só fala sério, galera, o tanto de retutorial que eu trago aí, todos os dias tem vídeos, mais de um vídeo, né, que são dois canais, e olha só, o 2G simplesmente não é ativado mais, a rede insegura 2G não é ativada, e tá aí, só essas três redes aí, funcionando perfeitamente aí, cara, a Samsung mandou bem só ver a questão de câmeras e trago um vídeo depois pra falar pra vocês das câmeras e de todos os recursos novos que a gente teve aqui com teste, não só falar, mas vamos trazer teste também, tá bom? Valeu, galera. Bom, galera, gostaram demais desse vídeo? Mas deixou o seu like aí? Se não deixou e gostou do vídeo, deixa o seu like aí, não custa nada e ajuda aqui o canal. E se você não se inscreveu ainda neste canal, olha aqui, se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo. E também, eu vou deixar duas indicações de vídeos aqui pra vocês, que vocês vão gostar bastante e vocês ainda não viram.